O nosso e-oh-o acenhece E eu acordei a fazer A paz, a paz, a luzes E anos, quando a gente todos Todos conhecem O nosso e-oh-o acenhece E você que é melhor A caladação de cor Pisa existir lá Esse é o mundo perto do meu caminho Ele está rodando, se engera saiu Ai, meu momento Te deixar namorar Perto, você é o meu coração O meu coração O meu coração Essa jornada E juntos Somos como a nossa Com ele Com o titim Quando a noite nasce Pode nos fiar Fica o fluxo de tempo Para agradecer Que o meu melhor momento Seja o mais forte O meu exemplo E o mundo chegará Que nos aplaudirem A noite de passando Não é, não é, não é Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei E muitos Que nos aplaudirem Amir Mais uma dessa nossa linhagem romântica Me cansei de ficar Sem tentar Sem falar Eu não tenho o meu Mas não posso deixar tudo Como está Como está o seu Com o fim do nosso amor Eu também vou por aí Já não sei aonde vou Quantas noites sem dormir Alivio a minha dor Que me faça, por favor Sorri Vem com os meus braços Meu amor Meu acabamento É a saudade que me diz Ainda é tempo Pra viver feliz Vem com os meus braços Que a lua venha nos iluminar Que a lua venha nos iluminar Pois quando a brisa da manhã chegar Que a lua venha nos iluminar Ainda mais a união Vou sonhar Porque a lua venha nos iluminar Pois quando a brisa da manhã chegar Ainda mais a união Vou sonhar então Tu és, és Inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Já me exibir logo agora sim Vejo nascer de dentro de mim Calma o sentimento que eu sepultei Com o desamor sofri Com o alcanço que chorei Com o sulto de você Aí abre o meu coração Induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastando Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Vai feliz Vamos tempo, batendo, cantando geral Da tua vez Aí tá certo E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa me achar Irá fortalecer Ainda mais Ainda mais Vou sonhar Vou sonhar Então Que a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer Ainda mais Ainda mais Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar E aí E aí E aí E aí E aí